Hoje quero falar de muita coisa boa, feita para a nossa gente. Quero mostrar o quanto a nossa cidade é uma administração competente que sabe mostrar trabalho em todo o tempo e cuidar do povo. É oferecer estrutura para que tudo possa acontecer. Por isso, uma maratona de reformas e requalificação está deixando os prédios que são do povo modernos e adequados para atendimento de excelência. E lá vamos para a zona rural. Começamos em Pacans, essa comunidade que tem história e sabedoria. Para atender melhor, a unidade básica de saúde foi totalmente reformada, modernizada, com novos equipamentos. Passo a passo, a reforma foi caminhando e a nova realidade tomando forma. Agora os profissionais poderão atender a todos com ainda mais carinho e qualidade. A reforma ficou excelente, excelente mesmo, porque estávamos precisando muito e ficou ótima. Está entregue o PSF Maria Isabel de Assis, aqui em abril de 2023. Seguimos agora para a Serra de Aires. Aqui, o postinho foi, sem medo de errar, transformado. A fachada recebeu um novo visual e lindamente modernizada. O trabalho foi pesado, mas tudo feito com dedicação. Novos equipamentos adquiridos. O clima agora é outro, moderno, bonito, acessível e com equipamentos e pessoal para levar saúde a quem precisa. É uma alegria a gente estar aqui hoje e ver uma requalificação de uma estrutura tão importante que é uma unidade básica de saúde. Que o povo aprova e aplaude. Nós estamos felizes aqui em Serra de Aires com este posto, sim. Ficou muito bom, legal, legal mesmo. Hoje é dia de festa, vamos inaugurar o PSF e, se Deus quiser, entregar muito mais obras para o povo de Camusim. Muito obrigado a todos. Agora vamos para a zona urbana. E expira só, a Secretaria de Infraestrutura, um novo conceito. E como ficou bonita, importante. E o prédio do Bolsa Família, novinho em folha. O antigo deu vez ao novo. Os pedreiros, capiteiros, pintores e ajudantes não arredaram o pé e capricharam na obra. Fachada moderna, salas, local de espera. Tudo com a cara do novo que se transformou nossa Camusim de São Félix. E hoje estamos entregando mais uma obra importante à Secretaria de Assistência Social, direcionada ao Bolsa Família. São mais de 6 mil famílias cadastradas, 6 mil beneficiários aqui na nossa cidade. E a gente precisava dar uma cara nova para atender toda essa gente. A gente está entregando um equipamento hoje com mais acessibilidade, com melhorias, climatização. Então, realmente, um equipamento requalificado, né? Está entregue mais um equipamento que vai servir ao povo de Camusim. Muito obrigado a todos e um forte abraço. E aí, quem disse que parou, cidadão? Vêm muito mais obras em breve. E tenho certeza que iremos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais a saúde, a educação em todas as áreas do nosso município. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. É mais ação em todas as áreas. Uma Camusim diferente que faz gosto de viver. Terra abençoada, que se orgulha de estar e dizer uma cidade cada vez melhor.